Ó, a cara de estralha que ela gosta Corte na igua puro deboche Ó, passei de nave e brisa no meu pote De amor na minha bala sentimentos Fica peitada, lance Ó, a cara de estralha que ela gosta Corte na igua puro deboche Ó, passei de nave e brisa no meu pote De amor na minha bala Personally De fleca e peita da loja Uh, a cara de estralha que ela gosta Uh, uh, corte na égua por um deboche Uh, passei de nave e brisou no pote Camo na minha bala logo De fleca e peita da loja A cara de estralha que ela gosta Uh, corte na égua por um deboche Uh, passei de nave e brisou no pote